O índio chorou, o branco chorou Todo mundo está chorando, A Amazônia está queimando, ai, ai, que dor, ai, ai, que horror. O meu pé de sapo tema, minha infância virou lenha, ai, ai, que dor, ai, ai, Lá se vai assar a cura, correndo dessa cantura, e não vai mais voltar. Lá se vai onça pintada, fugindo dessa queimada, e não vai mais voltar. Lá se vai a macacada, junto com a passarada, pra nunca mais voltar. Vira o deserto, o meu torrão, meu rio secou, pra onde vou? Eu vou convidar a minha atriz, pra brincar no garantido, para o mundo declarar. Mata de queimada ou derrubada, a vida agora é respeitada, todo mundo vai cantar. Vamos brincar de boi, tá garantido, matar a mata não é permitido. Vamos brincar de boi, tá garantido, matar a mata não é permitido. Vamos brincar de boi, tá garantido, matar a mata não é permitido. Vamos brincar de boi, tá garantido, matar a mata não é permitido. Vamos brincar de boi, tá garantido, matar a mata não é permitido.